Vou ver Napoleão hoje à noite. Ah, estão falando mal dos filmes, né? É, isso aqui é muito grande. E que focaram em algumas coisas, não precisava focar. Mas é do Ridley Scott. É, a gente respeita os caras, né? Mas às vezes os caras fazem coisa ruim. Qual foi o último filme do Scott, esse aí, bom mesmo? O Blade Runner. Bem famoso. Não teve recente? Um bem foda, assim? Arthur, tu tá com o Google aberto aí. Pode digitar mais rápido. Ridley Scott, vamos lá. O último dele é antes desse. Ele vai fazer Gladiador 2 ano que vem. Porra. Ah, então o Gladiador 1 é dele também? É, mas o Gladiador 1 é antigo, né? Ele fez o Marciano mais recente. Ah, mas é só o Gladiador que eu tava me referindo. Ele fez o House of Casa de Gucci. Ah, é verdade. O The Last Duel, esse eu não conheço. Tá, mas a Casa Gucci foi diretor ou foi produtor? Ah, aí é uma grande pergunta, né? E agora, Bel? Pergunta de um milhão de reais. Mas ano que vem vai ter o Gladiador 2 com... Com o... Que é ele gordo e bêbado. Russell Crowe. Vai estar? É tipo Thor bêbado, num filme aí. Eu ouvi um filme que o Thor começa bêbado bebendo. Bêbado e gorda. Ridley Scott, Casa de Gucci e Ridley Scott. Diretor. Isso. Ok. É bom o Gladiador, né, cara? É muito bom. Ah, como é que é a trilha dele mesmo, Alcimar? Alcimar e a mascada perdida. Começa com... Que baita trilha. Era o... Ah, isso aí já é, já é, né? Poderoso chefão. Qual é a maior trilha do cinema? Star Wars, né? Jurassic Park. Não, é Star Wars, acho. Cara, eu acho que Star Wars. Star Wars, acho que é. Acho que é Star Wars. Sabe por que é Star Wars? Porque Star Wars é 100% original. O Jurassic Park ainda é baseado num livro. Sei que não tem nada a ver com a trilha sonora. Mas o Star Wars foi criado do zero. Tudo do zero. Tudo do zero. Qual que é? Essa é a marcha imperial. Ah, tá. Eu acho a do Jurassic Park mais bonita. Não, a Jurassic Park eu acho bonita também. Mas a do Star Wars eu acho que é mais marcante. Na hora que o ET sobe... É foda também. Mas é que aí tu é velho. Ah, Star Wars é novo? Não, não é. Lembrando que sempre tem o desafio da trilha sonora de filme que é a seguinte. Se tu canta do Indiana Jones, depois tu não consegue cantar do Superman e vice-versa. É verdade. E como é que é do Indiana Jones? Pá, 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 pá. Pá, pá, pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, pá, pá. E agora do... Super Homem. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Não, o Star Wars. Star Wars. É que o início é... Pá, 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 pá. Tá, 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 tá. Porra! Caralho. Isso é um tilt bugado na cabeça das pessoas que existe. Caralho, olha só, vamos ver. Temos o Superman, que eu me lembro agora. Agora vai dar a primeira nota, nós vamos saber. É que é quase... John Williams? Sim, John Williams. Primeira pronúncia, né? John Williams. Até agora não teve nada de Superman. Não. Não. É agora, ó. É agora que vem, ó. Vai cair. E agora, meu. Agora. Agora. Cara, que é muito parecido com o Star Wars. É bem parecido. É muito parecido com o Star Wars. É do Indiana. E a do Batman? Não, não tem. Claro que tem. Não, eu digo, não tem, não é? Não é top ten. Do Tubarão é boa também, né? Também. É civil e civil, né? Psicose. Aquele cara foi reeleito. Psicose, obviamente. Aquele prefeito do Tubarão no 2 é o mesmo prefeito do 1. Psicose também. Acho que é foda. Psicose é foda. Aí entra Poderoso Chefão. É. Poderoso Chefão. É bom mesmo. Puta, é foda mesmo. Mas eu acho que a do Star Wars é a mais, sei lá, mais marcante. E das últimas Interstellar, né? Com aquela do Campo de Mírio. Sabe qual é a história? Sim. Já contou. Eu gravei um vídeo e já contei. É boa mesmo a história. Essa aqui é maravilhosa. Ele fez o filme através da trilha. Ele falou, agora eu sei o que é o filme. Não, agora que tem a trilha, eu vou precisar fazer o filme. Agora eu achei o coração do filme, ele fala. E essa trilha também estourou muito porque... Hans Zimmer. É muito TikTok e Instagram. Não, é. Isso fez estourar. O filme é mais antigo. O filme tem 9 anos. 2014. Não parece. Agora, a trilha, há uns 1 ano e meio, 2 atrás, ela começou a ser usada muito. O Christopher Nolan mandou uma carta, uma carta, pro cara dizendo qual é a história do filme. E a história do filme era a história... Ele falou assim, é a história de amor de um pai. Vai cair, Arthur. Vai cair. Aliás, não dá nem pra botar no Instagram, sabia? Tentei pra não botar no vídeo. Meu, teve que pegar uma... Que o cara fazia lá, um Miguel. Tentei fazer um pix. Aí, o seguinte, o cara mandou uma carta. Uma carta. Cara, inventa, por favor, pra mim uma trilha em dois dias de uma relação de um pai com um filho. Amor do pai pra um filho. Ou pra uma filha. E aí, o cara fez essa música pensando no filho dele. Essa música tava tocando aí. Pro filho dele. E aí, ele apresentou. E aí, veio o cara, ouviu. Ele tocou no piano. E o cara, assim... O cara falou assim... Vou fazer o filme. Tá, e sobre como é que é o filme? Não, o filme é sobre o seguinte. Vai entrar... A galáxia, o tempo, não sei o que. O cara não tá louco, cara. Não, agora eu tenho o coração do filme. É. E o coração do filme é o amor do pai ou da filha. Nossa! Esse dia o vídeo não me interessava, cara. Assim, ó. É de... É foda. Chegar, ficar cocado na cama, cagando a cama. Pode ser. Sério. E pegando tudo, embrulhando tudo, botando direto na máquina. E essa aqui? Quero me drogar. Quero me drogar. Quero me drogar. Quero me drogar. Quero me drogar.